Eu amo o senhor, eu preciso gelar pela vossa saúde. Deus me livre se acontecia alguma coisa pro senhor. Se acontecia não, né, Alzira? Acontecesse. Você me chamou pelo nome, seu Tânio? Você lembrou de mim, que bom! Quer música boa, papo bom e ótima companhia? É só chegar praquele encontro com Patrícia Poeta. Música Parece que é confusão de família, de escrever o modelo, parece que é maluquia. Com certeza é um problema de família. Com certeza é um problema de família, com certeza. Gente, o problema é morso, vem pra cá que a gente tá super atrasada, passa aqui por favor. Atenção, estúdio, todos prontos. Chega, Marcelina, eu vou bater com esse telefone na sua cara. Marcelina, traz um café pra mim, pelo amor de Deus. Marcelina, eu não estou afim, você não inferniza a minha vida. Eu não quero conversa com você agora. Acho que é adoçante. É, adoçante pra mim, por favor. Eu estou trabalhando, diferente de você, que está em casa que nem uma bactéria, minha filha. Você virou um micróbio, Marcelina. Você mofo... Eu tô com vo... Ai, eu tenho que desligar. Eu tenho que gravar, tem hora. Não, não desligar na tua cara. Olha, você... Não que... Ei! Não quero que... Vocês estão aqui, vocês estão de pronto. Olha, Marcelina... Desligou na minha cara. Família. Olha, gente, eu tenho que gravar um programa sobre a família brasileira e a minha mesmo tá a merda. Gostou? Calma, calma, vamos lá. Adorei, tô nem vendo. Olha, o diretor já tá chamando. Ai, meu Deus, mas se o diretor é a merda, qual é o tema do programa? Eu tenho aqui, dupla jornada feminina, mulher dividida entre o lar e o trabalho. Pelo amor de Deus, gente, como é que eu vou falar desse tema, se é exatamente nisso que eu tô enrolada, esse café aqui tá gelado. Gente, tem que me dar licença, que eu preciso da maquina. Não!